Na França, trabalhadores e estudantes saíram às ruas em manifestação contra a reforma trabalhista proposta pelo governo de François Hollande. Para os trabalhadores franceses, a proposta significa menos segurança, desmantelamento do sistema de negociação coletiva e enfraquecimento do movimento sindical. Milhares de manifestantes tomaram as ruas de Paris e de outras cidades da França em protesto contra a reforma que flexibiliza a legislação trabalhista. E permite, por exemplo, que através de um acordo com o empregador, a jornada de trabalho possa chegar a 60 horas semanais. O texto também reduz o valor pago pelas horas extras, aumenta de 8 para 10 horas a jornada diária dos aprendizes, permite que os acordos feitos com as empresas prevaleçam sobre os acordos coletivos da categoria e que seja contado como período de descanso o tempo em que o trabalhador fica à disposição da empresa. O texto também facilita as demissões por motivos econômicos e reduz o teto das indenizações. Para os sindicatos, a reforma é mais um passo para a precariedade empreendida por muitos governos europeus. Uma petição online contra o projeto de lei reuniu mais de um milhão de assinaturas e uma pesquisa afirma que sete em cada dez franceses são contrários à reforma. Durante todo o mês, o governo tem uma série de encontros com sindicatos de trabalhadores e patronais para definir o texto da reforma trabalhista, que será apresentado no dia 24 de março. No dia 31 de março, trabalhadores já declararam greve geral no país.